Vai começar a maior e mais melequenta competição do Brasil, da história das nossas vidas. São seis competidores com o mesmo objetivo, ser o maior, o melhor e o primeiro Master Slimer do Brasil. Faltam cinco minutos. Não dá pra tirar isso daqui. Vem aí, Nick Master Slimer. Comigo, João Guilherme. Estreia sexta, 16 de agosto, 4h30 da tarde, na Nick.